Entra a volta esse tipo de coisa? Ah, eu não sou muito bom aí de ficar induzindo as pessoas ou dando opinião, porque aí eu vou estar subestimando sua inteligência, entendeu? E outros demais. É o que eu disse pra você, eu sou um cara que eu respeito, né? Acho que você tem que definir a opinião em relação ao que você acha correto, certo? Eu, sei lá, eu, assim, particularmente, eu cheguei à seguinte conclusão de que a maneira certa de você protestar sobre alguma coisa, se você não está feliz, é você não compactuar do prosseguimento da mesma porcaria e o que você faz. Eu vou fazer assim, não vou votar nada, no outro dia eu vou no cartório eleitoral, pago lá os 12, ou 20, ou 100, ou quanto for. E não sabe o povo brasileiro viver na minha opinião, né? Se bem que eu não quero agregar partidários dessa opinião, mas eu particularmente vou fazer isso, entendeu, cara? Porque se todo mundo fizesse isso, o que acontece, cara, que estão se candidatando, eles se tornam inelegíveis. Aí eu queria ver, isso sim, seria um protesto, agora eles quebra-quebra, e black bosta, isso aí é tudo, na paz do chumbo, eu tio, ó. Tô, é um bando de arruaceira, é um bando de idiotas, né? Aí, movidos pela força ignorante da mídia, da Globo, é o que eu penso. Mas, não sou dono da verdade, falei Rogério.